Olha a gente lá, a gente tava minerando e já achei o diamante e os outros E me avocam ói Tchau, tchau. Para com isso. Para de arrastar isso. Tchau. Vitor. Pronto. Peguei. Vou pegar tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vitor, para! Já já vou lá, tá, gente? E agora eu tenho que olhar nos outros cantos. Aqui tem uma queda livre, hein? Vamos fazer mais tochas se der. Aqui tem dois. Aqui tem dois. Aqui tem dois. Aqui tem dois. Tem dois. Eu vou vir aqui, não foi? Nossa, mano, eu ia cair na queda livre Não é com tu não, menina Tem mais diamante por aqui, mas eu não vou pegar agora Eu vou pegar esses ferros aqui Que eu vou completar uma armadura toda E aí E aí E aí E aí Esse mapa é bom Esse mapa da vila é bom pra gente achar muita coisa boa Agora eu vou tomar todo cuidado aqui Porque aqui sempre buga Vocês tem que ter cuidado Tá pra lava que tava ali, ó Ali Porque buga muito aí Você vai voando pra lá E você morre queimado na lava Então cuidado com esse bug, hein Tô dizendo pra vocês Que é pra vocês não cair nele Eu vou tapar essa lava aqui também, né Que eu não quero cair dentro dessa lava Vou tapar aqui também E vou subir Não vou ajeitar tudo lá em cima, tá, gente Olha lá Já tô vendo até a arca de trabalho Abre E vamos fazer as coisas, né Mas antes Eu vou botar o ouro primeiro pra passar